Música Olha o CCBB, vamos voltar aqui na praia Com a musiquinha para machucar os corações Nem vem que não tem, nem vem de carro que o dedinho é desculpa Ferro, paçaninha, boa roupa, e eu nesse ralo vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundar, sacundinho me contar Nem vem que não tem, nem vem de escada que eu ensinei no forão Tira o tamanho desse velho no chão E eu nesse ralo vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundar, sacundinho me contar Vem, vem, numa casa de caboto Já disseram um amor Dois é bom, três é demais Vem, vem, guarda teu lugar na fila Outro homem que vacila Uma mulher que passa pra trás Vem, vem, quem não tem, nem vem de escada que eu ensinei no forão Vem, vem, quem não tem, nem vem de escada que eu ensinei no forão E eu nesse ralo vou botar pra quebrar Vem, vem, quem não tem, nem vem de escada que eu ensinei no forão Ev bye, vem, vem, quem não tem, nem vem de escada que eu ensinei no forão É, passa a procurar